Olá, boa noite, tudo bem? Começa agora o repórter NBR trazendo para você que acompanha a nossa programação as notícias do governo federal. A gente começa dando um recado para você, estudante que pediu a isenção da taxa do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A lista com os nomes de quem teve o pedido aprovado foi divulgada na tarde de hoje. Se você fez essa solicitação, a chance de ter conseguido é bem alta, viu? Foram aprovados 87% dos pedidos, o que garante que mais de 3 milhões e 300 mil estudantes possam fazer a prova sem pagar a inscrição, que custa 82 reais. Para saber se você faz parte desse grupo, basta acessar a página do participante nesse site que aparece aí na sua tela. E nesse mesmo endereço na internet, coloca aqui o endereço de novo, por favor. É possível recorrer caso o seu pedido tenha sido negado. O prazo de recursos termina no dia 29 de abril. Todos os interessados em fazer o Enem com solicitações aprovadas ou não, devem ainda fazer a inscrição para a prova. O período é entre os dias 7 e 18 de maio. E uma vitória para os pacientes que convivem com um tipo raro de anemia. A patente do único medicamento disponível para o tratamento da doença, que custava mais de 20 mil reais, foi rompida. Com isso, entra em cena a concorrência e o custo do remédio deve cair. A expectativa é que o SUS, o Sistema Único de Saúde, possa comprar mais unidades do medicamento e atender melhor esses pacientes. Há oito anos, em uma viagem a trabalho, Marcos percebeu que havia algo de errado com a sua saúde. Eu estava no auge da minha carreira, inclusive, fazendo várias viagens. E na época eu tive esses sintomas, né? Apareceram algum cansaço, manchas roxas pelo organismo, a questão das hemorragias. E aí eu fui ao médico e houve o diagnóstico através de exame de sangue. E de que havia uma baixa nos meus elementos sanguíneos. Marcos foi diagnosticado com hemoglobinúria paroxística noturna, ou HPN, como a doença é mais conhecida. A doença que atinge mais de 400 pessoas no Brasil é um tipo raro de anemia. É uma doença em que há uma destruição das hemácias pelo próprio organismo. Não é uma doença autoimune, mas sim uma doença em que sua hemácia perde uma capinha protetora, basicamente isso, e que o ambiente do sangue fica tóxico para ela. Ela acaba explodindo e aí começa a correr hemoglobina livre, os elementos da célula da hemácia que foi destruída no sangue. E isso faz com que possa dar um AVC, porque vamos dizer que são os elementos do sangue soltos e pode levar a AVC ou trombose nas veias do organismo. Com o diagnóstico vieram outros problemas. Marcos logo descobriu que só existe um medicamento capaz de estabilizar e evitar o avanço da doença. É o Soliris, que é fabricado nos Estados Unidos e é um dos remédios mais caros do mundo. Para se ter uma ideia, uma única unidade da droga custa mais de 22 mil reais. Para o tratamento, Marcos precisa de nove doses por mês. A gente tem esse grande problema, vamos dizer assim, para enfrentar a doença, que é o acesso ao medicamento. Só em 2016, o SUS gastou mais de 613 milhões de reais na compra desse medicamento. Mas uma vitória recente da Advocacia Geral da União, no Superior Tribunal de Justiça, que torna pública a patente do Soliris, deve diminuir o preço desse medicamento e permitir que ele seja comercializado. O diretor de Contencioso da Procuradoria Geral Federal, a AGU, defende que patentes de medicamentos e de produtos químicos registradas entre janeiro de 1995 e maio de 1996 e já expiraram sejam desfeitas, o que possibilita a concorrência de genéricos. Se trata de uma questão de saúde pública, nós estamos falando aqui de acesso a medicamento. Quanto mais barato o medicamento, mais capacidade o Estado tem de prover esse medicamento gratuitamente para a população que ele necessita. Para Marcos, que depende do Soliris para continuar vivendo, a decisão traz mais esperança. Tudo aquilo que sirva para facilitar o acesso do paciente a esse medicamento, que é de alto custo para uma doença rara, é muito bom e é válido. Com certeza, né? Ótima notícia. E olha só, o presidente Michel Temer comentou nas redes sociais um levantamento do Portal Brasil, que mostra que o crescimento econômico da região norte foi oito vezes maior no ano passado do que a média nacional e alcançou um ritmo chinês. Segundo o presidente, o Brasil é muito mais do que uma média estatística. Cada região tem seu próprio dinamismo e o governo olha e cuida de cada canto do país. O norte cresceu muito por ter espaço para isso, mas o Brasil todo avançou também e vai avançar ainda mais, disse o presidente. Na sequência da publicação nas redes sociais, Michel Temer lembrou que com juros em queda, inflação baixa e uma economia organizada, o norte do país foi beneficiado. E ele finalizou destacando que as outras regiões também avançaram fortemente e os números confirmam. Ordem é progresso. E também pelas redes sociais, o presidente Michel Temer falou sobre a assinatura de medidas importantes para a segurança pública. E duas medidas importantes foram tomadas. Uma primeira é que há um agravamento da pena, ou seja, aumenta a pena, se o assaltante levar consigo materiais explosivos ou artefatos que possam permitir a feitura de explosivos. E um outro ponto é que se houver explosão de um caixa eletrônico, haverá um sistema pelo qual as notas que estão no caixa eletrônico serão utilizadas. Ou borradas de tinta, portanto inutilizadas, ou até destruídas. São duas medidas fundamentais para revelar. Vamos dizer, no assalto ao caixa eletrônico, que o assaltante nada conseguirá levar e, portanto, o produto do assalto será nulo, será zero. São duas medidas importantes na área de segurança pública que eu faço questão de comunicar a você. A gente fica por aqui. Reveja as nossas reportagens no YouTube e acompanhe também nossa programação na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.